Aí está, vai vai! Presidente Darlida Silva, carnavalesco Chico Espinosa, diretor de carnaval, é a diretora Janaína De Carli, diretor de harmonia, comissão de harmonia. Intérprete o Marcinho Alexandre, enredo nas chamas da vai vai, 50 anos de Paulínia, número de alas 29, 5 alegorias. 3.900 componentes e as cores, o preto e o branco. Você já tem aí o carro a abriá-las, já tem aí a comissão de frente na tela para você. Você ouve ao fundo o samba da vai vai, a bateria do mestre Tadeu, vai vai que vem cantando os 50 anos de Paulínia, história da cidade que fica na região de Campinas. Vamos cantar o samba da vai vai, samba dedicado a Paulínia. As baianas abrindo o desfile, logo no começo da escola. Nas cores do Brasil, no verde e amarelo. Olha aí, um carro alegórico da vai vai, que já está na avenida há algum tempo, o relógio marca. 19 minutos de vai vai na avenida. Vai vai uma das maiores escolas de São Paulo, uma das maiores escolas de samba do Brasil, recordista de títulos do Carnaval Paulistano, que vai tentar reconquistar esse ano os seus dias de glória. Era que era a condição de título, no passado ficou apenas em sétimo lugar. Foram 14 títulos do grupo especial e 8 títulos como cordão carnavalesco. A bateria vai buscando o recuo. Esse recuo acabou sendo diferente, né? Ele acaba sendo diferente porque eles entram de costas, né? E eles sempre fizeram isso pra entrar dessa maneira, pra não ter nenhuma alteração no que a gente está ouvindo. E esse carro que vai pintando aí é o gigante polo industrial. É o maior parque petroquímico da América Latina. Olha a altura desse carro. Ousadia de Chico Espinoza. O grande carnavalesco Chico Espinoza. E esse carro é sensacional. O carro das chamas da cultura, educação e esporte. Essa marionete aí é manipulada por mais de 20 pessoas. Desde a época da emancipação, o futebol e a bocha sempre foram os esportes mais populares de Paulínia, até os dias atuais. Aliás, o Chico Espinoza dizia que a marionete grandona iria fazer quase um passo no I&B. E o carro Vitória na Arte, representando o desenvolvimento da cidade. Tem música, tem teatro, tem dança. Tem tudo de bom. Tem tudo de bom. O branco e o branco, eu mando ter tradição. Vem, a festa vai começar. Vem, vai, é a chama do samba. E jamais se apaga o tempo. Vem, vai, 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 vai. Isso está representado aí e propicia novos horizontes culturais. E essa ala aí? Música, a grande missão. Em Paulínia, a música tornou-se uma grande missão. A cidade disponibiliza diversos cursos com esse objetivo de desenvolver a criatividade, a sensibilidade e a integração. É fundamental, é a união, é a miscigenação, o brilho de luz, ae. Aí, homenagem ao cinema. Polo de cinema que marcou presença no cenário nacional. Formação de profissionais do cinema em Paulínia. E agora, passa a boi, passa a boiada. E Bruno Ituila, futuro promissor. Música, brilho de luz clareando a passarela do samba de São Paulo. o Polo Cultural Grande Otelo. Grande Otelo, estrela da maior grandeza, iluminando a noite de São Paulo. Esse carro aí mostra os festivais de cinema, Paula. Pois é, e a velha guarda vem aí homenageada, representando grandes personagens do cinema. E o Chico disse que eles estavam emocionadíssimos com as roupas de gala. Para as correntes, vida, coração, da amor, o negro cantor, René, mais uma bandeira ciavia, vai a proclamação da democracia, você luta o progresso de São, loucou na força da reivindicação. Do meio pra frente, ele começou a buscar mais do que o sucesso de uma cidade, o homem vitorioso que vive nessa cidade, como o homem do Brasil de amanhã, entendeu? Eu acho que essa poesia aí, aí ele começou a buscar educação, buscar uma... Foi genial. Chico, parabéns. Legal. Olha aí a bateria de Mestre Tadeu saindo do recuo. São 81 anos de história, a vai vai, a mais antiga de São Paulo. Começou por volta de 1928, quando um grupo de amigos liderados por Livinho e Benedito Sardinha ajudava a animar jogos e festas realizados pelo Caicai. Vistos como arruaceiros, esses dois aí acabaram expulsos aos gritos de vai, 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 vai embora. No ano seguinte, assumiram o nome Vai Vai. No ano tem tradição, vem, a festa vai começar. Vai, vai, é a chama do samba, que jamais se apagará. Sou grande branco, no ano tem tradição, vem, a festa vai começar. Vai vai é a chama do samba E jamais se apaga É, vai, 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 vai Um novo dia com aquela corrente Viva o coração do amor Por que tu cantou? Feliz Mais uma bandeira se envia Democracia Suscrito sobre a especial E assim nasceu E assim nasceu Quando essa batalha não entendi Foi na cidade de Enquanto Fil O povo foi difícil